Carlinha, fala pra tu sair desse quarto e ó... Você sabe quem que você tem que fazer isso. Sim, sensacional. É meio-dia, gente. Meio-dia ela volta. É, Brasil. Que loucura. E aí? Não vai falar mal da Carla, não, pra ela poder assistir? Eu tô adorando vocês fazendo isso e o Brasil vendo. A gente botou essa menina dentro do quarto. Agora não deu certo o nosso plano, gente. Não deu certo. O Brasil tá lascado. Lá vai ela, Carlinha. Ela cruzou o jardim. Vai revelar. Ninguém desconfiou. Quem será? Será o Babu? Lá vai ela. Carla. É Carla. É Carla Dias do Brasil. Olha que loucura está acontecendo em Curicica. É o gol da Alemanha. Não, Carla. Não, Carla. Lá vai ela. Lá vai ela. Lá vai ela. Se eu faço, tá errado. Tudo que eu faço, tá errado. Se eu faço esse, tá errado. Se eu faço aquilo, tá errado. Se eu converso com fulano, tá errado. Se eu pego esse trem aqui, tá errado. Se eu fecho a porta, tá errado. Se eu converso com outro, tá errado. Se eu converso com outra pessoa, tá errado. Tudo tá errado. Fala o que que eu acertei até hoje? Nada. Nada. Inclusive, nesse momento, agora, eu acho que você tá errado. Tô falando que você tá errado. Não, errado sou eu. Não é você. Ai, Sarah. Ai, eu sei. Minha gente parece. Eu vou rir, desculpa. Sarah, eu chamei ela de chatinha. Eu chamei de várias coisas. Eu falei que ela fazia de sangue. Eu vou rir, João. Eu vou rir, João. Eu amo isso. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Embaixo, em cima, a gente enxerga tudo, sabe? Mas, de baixo, a gente enxerga o culo que tá em cima. Por quê? Porque a parte mais frágil da gente é nosso furico, né? Vocês não tão achando as atitudes da Carla Dias parecidas com a Karol Conká, não? Ai, que 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 foi. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, 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 não. Tô falando bem sério. Não. Eu acho que não. Também acho que não. Eu senti isso. Não vi. Na toa que o Arthur fala, nossa, você demorou pra... Não, e no começo acho que rolou um negócio dele com a Thaís também. A Thaís não quis ficar com ela. Ele rolou alguma coisa? Não, acho que foi mais pilha da galera. Foi mais pilha da galera. Eu vi uma cena ou outra ali. É, mas eu acho que foi mais pilha da galera do que, de fato, alguma coisa assim. Acho que ele deu uma flechada nela também. É, então. Mas foi tudo pilha. Jato. Você. Meu bigode, velho. Por que que tá fazendo doido? Essa bacancinha é massa. Ah, é? Deixa eu fazer meu rosto aqui. O que é? Um bafo de rabada.